Bom dia, hoje 12 de junho de 2024, quarta-feira. Obrigado Deus Pai, por mais um dia na paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim está escrito na Santa Palavra segundo Mateus. Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram, Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu, Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar, Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse, Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-los aos cachorrinhos. A mulher insistiu, É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse, Mulher, grande é tua fé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento sua filha ficou curada. Senhor Jesus, Fonte de toda graça e de toda bênção, Cura-me de todos os males, Concedendo-me a bênção de uma vida nova, Vivida no seu infinito e misericordioso amor. Senhor Jesus, Filho de Deus, Tem piedade de mim. Liberta-me das ciladas do demônio, Que continua rodeando como um leão procurando a quem devorar. Senhor Jesus, Socorre-me. Escuta meus gritos de desespero, De angústia, De dor e de sofrimento. Restaura-me com seu amor misericordioso. Concede-me a graça de transformar meu coração de pedra em coração de carne, Para ser mais conforme ao seu coração. Elimina da minha vida todas as atitudes de exclusivismo, de acepção, Que me impedem de acolher educadamente a todas as pessoas. Não permita, Senhor Jesus, Que eu seja ovelha perdida e afastada do seu rebanho. Que a coerência do meu testemunho de discípulo missionário, Atraia para ti as ovelhas desgarradas do seu rebanho. Ajuda-me a crescer numa fé firme e radical, Para ser merecedor de seu inigualável reconhecimento. Filha, Filho, Grande a tua fé. Seja feito como tu queres. Deus no comando, permanente e eternamente. Amém. Abraços.